Tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. Hoje eu vim falar de paletas nacionais, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro pra ficar comprando paletas caríssimas, né? E todas as paletas têm o seu benefício. Então se você já gosta desse tipo de vídeo e chegou aqui por causa do assunto maquiagem, já deixa aquele like pra mim, se inscreva no canal e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui meu canal é variado, gente. Fala de tudo um pouco, tá bom? Então hoje eu vou começar pras paletinhas nacionais que eu, particularmente, eu gosto. Não tenho muitas porque eu acabo dando, né? Por exemplo, eu viajei aí outro dia e dei algumas paletas, enfim. E eu sempre tô comprando porque a gente sempre tá fazendo resenha aqui no canal. Então já sabe, minha amiga. Se tu me segue já, deixa aquele like pra mim e já deixa seus comentários aqui embaixo. O que você acha, que tipo de paletas vocês têm, se vocês preferem nacionais ou importada, enfim. Eu sou adepta a todas, tá? A que der pra me comprar, eu compro e todas eu faço resenha aqui no meu canal. Enfim, é bem amplo aqui o assunto maquiagem, tá? Não só é produtos importados, não. Temos todos os tipos de produtos. Porque os importados são caríssimos, né? Mas vale super a pena. Tem o seu benefício também. Vou começar por essa paleta aqui da Catarina e Rio. Essa paleta aqui, gente, eu comprei ela. Tem duas versões dessa paleta da marca. Essa paleta eu comprei quando eu fui fazer o curso de maquiagem no Senac. Pra quem me segue aqui, vou deixar o link dos meus materiais que eu comprei pra fazer o curso, enfim. E eu era louca por essa paleta. E, gente, ela é bem versátil. Apesar de ter esses tons aí bem vivos, vamos dizer, bem quentes, né? Eu não uso muito esses tons aqui, né? É raro que eu uso, tipo, só se for fazer uma maquiagem pro desfile, enfim, gente. Pra publicidade, aí sim. Mas caso contrário, eu não uso esses tons aqui, tá? Eu uso mais esses tons aqui já pulsado pro neutro, né? Que eu sou daquela adapta a neutro. E, geralmente, as clientes também pedem essa tonalidade neutra, né? Então, assim, é mais puxado. Vocês podem ver que essas aqui, ó, são todas... Já estão todas feitas buracos, né? Porque, geralmente, realmente, eu uso a paleta, tá? E ela é uma paleta muito versátil. Eu paguei nela, acho que foi cem reais, se não me engano. Não lembro agora. Acho que foi cem reais, cento e pouco. E a qualidade é muito boa. Só tem um porém, gente. Você não pode usar pincéis molhados nela. Se você molhar o pincel, não vai funcionar, minha amiga. Então, já fica a dica. Não use pincel molhado nunca nessas paletas, tá bom? Pelo menos nessa aqui, que essa aqui é a versão nova deles, né? Que ela tinha uma antiga, que parecia um CD. Essa daqui no canhão, tá? Então, essa daqui não use pincéis molhado. Outra paletinha, assim, que eu amo muito. Que eu já fiz vídeo falando dela, sabe? Pra fazer contorno. Enfim, gente. Ela sempre tá na minha necessaire, na minha maleta de maquiagem. Quando eu vou maquiar. Pra falar nisso, depois eu vou fazer um vídeo mostrando a minha maleta de maquiagem, tá? Quando eu saio pra maquiar as clientes. Ó, é essa paletinha aqui da Ruby Rose. Que ela é uma paleta de pó. E ela tem esse contorno aqui. Eu uso muito ela, né? Nas maquiagens. E eu gosto muito dela. A única coisa, assim, meia chata que tem, que às vezes a cliente reclama. É que ela tem um pouquinho de cheiro. Que é um cheirinho... Sabe o que é de cheirinho de bebê? Não sei, gente. É um cheirinho, tá? Se vocês verem falando no fundo, é meu marido. É um cheirinho, assim, meio... Mas, assim, passa, tá? Não é nada que... Não. Mas, assim... A pigmentação dela é muito boa. Eu gosto muito. E, assim... Eu gosto muito dela. Geralmente eu uso, assim, ó. Que esse pincel do Vibe, né? E da... Eu gosto pra tirar a oleosidade da pele, sabe? Às vezes o tom da... O tom da base não é completamente o tom da cliente. Eu já passo em cima da base e já dá o tom que é a tonalidade da cliente. Enfim, gente. Isso é tudo truco do maquiador. Então, eu aconselho você a comprar. É um produto nacional, barato e versátil. Outro produtinho, assim, que eu amo de paixão, gente. É essa paleta aqui da Belly Angel. Gente, isso aqui foi febre na internet aqui. Teve várias resenhas. Aqui no meu canal também tem uma resenha dela. E, assim, gente. Eu, particularmente, amo essa paleta aqui. Porque ela tem uns tons maravilhosos. Que é um tom de avermelhado. Que tá na moda, né, gente? Aí, quando aparece a moda, todo mundo quer. Todo mundo quer fazer, enfim. Que são esses tons aqui, ó. Tá vendo? Os tons mais avermelhados, né? Eu amo essa paleta, gente. Eu paguei nela. Não lembro se foi de nove, alguma coisa. Enfim, eu uso muito ela. A pigmentação dela não é lá essas coisas. Mas, se você usar um prime, você vai ter a pigmentação muito boa. Tá? Conforme você vai usando. Enfim, eu uso muito ela. Eu amo essa paleta aqui da Belly Angel. Tem outra paleta da Belly Angel que eu fiz essa make que eu tô, né? Misturada com os produtos importados. Que é essa daqui, tá vendo? Ela é pequenininha e ela é versátil, gente. Essa daqui já tá criando até buraco. Sério. Vocês podem ver que são usáveis. Eu uso todas, tá vendo? Tem um tom mais escuro. Um tom... Um marrom claro. Um marrom mais escuro. Essas cores aqui é as cores de todo maquiador tem que ter, gente. Então, assim, é uma paleta baratinha. Essa aqui acho que eu não paguei nem cinco reais, gente. Eu não lembro porque faz muito tempo que eu tenho essa paleta. E ela é uma das minhas paletas favoritas. Quando eu vou viajar, eu coloco ela na minha necessaire e vou feliz. Porque ela... Ela sumpre todas as minhas necessidades. Se eu quiser fazer uma maquiagem colorida, se eu quiser fazer uma maquiagem mais neutra, Então, ela é tudo de bom. Outra paleta, assim, que eu uso muito, né? Que já até já falei aqui em vídeo, enfim. Essa paleta aqui da Ruby Rose. Ela é uma paletinha de sobrancelha e ela já tá até com buraco, gente. Ó. De tanto eu usar. Então, é uma paletinha que eu uso muito, muito mesmo. E eu super recomendo. Essa daqui, eu não fiz resenha ainda no meu canal. Que é uma paletinha da Ruby Rose, tá? Ela é inspirada naquelas maquiagens importadas da Too Faced. Se não me engano, é da Too Faced. E assim, gente, ela é muito bonita a embalagem. Eu acho muito glamurosa essa embalagem. Eu não fiz ainda resenha desse produtinho, eu acho, não lembro. E assim, ela tem blanche, iluminador. Eu gosto também de usar esse contorno aqui, ó. Então, assim, ela sumpre as minhas necessidades, sabe? E ela tem um cheirinho gostoso. Eu adoro esse cheirinho dela. E assim, eu uso muito ela, sabe? Na maquiagem, quando eu vou fazer, dá pra usar ela. Aí eu molho o pincel e a pigmentação fica melhor, tá? É uma paletinha que também dá pra você tá adquirindo aí. E vai suprir muito as suas necessidades. Outra paletinha. Eu tenho um outro, não sei se eu levei a outra. Não lembro agora. É essa paletinha aqui, ó. Que ela é a paletinha da Ruby Rose. E assim, gente. Essa paletinha, eu tenho duas, gente. Eu não sei onde é que tá a outra. Não sei se eu perdi, enfim. Ou alguém pegou na viagem, enfim. Não sei. Essa paletinha aqui, ela é da Ruby Rose. E ela vem com esse primer aqui, ó. Quase não uso esse primer, pra falar a verdade. Eu uso mais os tons. Não tá muito usado, porque eu tava... Ultimamente, não tava fazendo muita maquiagem, né? Enfim. Mas eu gostei dessa tonalidade aqui, ó. Tá vendo, ó. São os tons usáveis, né? Esse daqui também, ó. Pra noite. Isso aqui, mas pro dia. Então, assim. É uns tons que você vai usar. Então, ela é pequenininha. E ela é versátil também. Pra sua maleta de maquiagem. Você não pode faltar uma paletinha dessa. Ela é muito boa. E se você molhar o pincel, ela fixa melhor ainda, tá? É muito boa essa paletinha aqui. Essas são as minhas paletas de maquiagem. Ah! Uma paletinha também que eu vou favoritar aqui. É essa daqui, ó. Ela é a paleta de iluminador da Belly. Da Louis Ancy. E essa paleta aqui, minha amiga. Eu uso horrores. Porque ela... Ela tem uma pegada, assim, versátil, sabe? Você pode tá fazendo contorno com ela. Você pode tá... Gente, fazendo muita coisa, tá? Eu uso como contorno, como iluminador. Gente, dá pra usar como sombra. Como aqui, ó. Iluminar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha pra isso. Olha o pigmento disso, gente. Olha pra isso. Entenderam? Ó, gente. Eu tô sem nada. O meu olho tava sem nada, assim. Tava com a maquiagem aqui, mas eu... Olha o pigmento disso aqui, gente. Ó. Já deu outro amp na maquiagem. Vocês concordam? Então, assim. É uma paleta que você vai usar ela de várias formas. Se você souber usar. Você vai usar ela como iluminar, que é a pálpea móvel. Você vai usar ela como contorno. Você vai usar ela de várias formas, minha amiga. Você vai usar ela como iluminador. Entenderam? Então, assim. É uma paletinha que você vai realmente... Ó, vou pegar esse tozinho aqui e vou passar aqui, ó. É uma paletinha que você vai realmente utilizar. Tá vendo? Olha pra isso. E eu não molhei o pincel, tá, gente? Eu só passei aqui, ó. Então, você vai usar ela de várias formas. E ela vai suprir toda a sua necessidade. Então, a paletinha que eu recomendo. Ela não é cara. Eu paguei nela, acho que foi 30 reais. Não me lembro agora. Eu acho que quando saiu, ela tava mais cara. Mas agora, ela deve estar um pouco mais barata. Então, assim. Se você for na 25 de março e encontrar essa paletinha, eu recomendo. Vale super a pena. Entenderam? Vocês viram aqui, ó. Quando eu passei em Primal, já deu esse toque aqui da minha maquiagem. Entenderam? Então, assim. É uma paletinha maravilhosa. Então, essas são as minhas dicas das paletinhas nacionais e barateques, tá? Se você tem algumas, deixa aqui que eu não tenha. Deixa aqui nos comentários que eu sou a favor de maquiagem barata. E também maquiagem cara, né? Então, deixa aqui as dicas pra mim. As paletinhas que vocês têm, que vocês curtem. Que a pigmentação é boa. Deixa aqui nos comentários pra mim. E se você já curtiu o vídeo e gosta desse tema de vídeo, já compartilha com as amigas. Deixa aqui seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Pode deixar dicas de vídeo aqui que eu agradeço. Ou vocês queiram a resenha de algum outro produto que eu mostrei aqui mais detalhado. Deixa aqui nos comentários que eu faço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!